Bom dia! Bom dia, o Fato Maringá hoje aqui na Duque de Caxias, no caseirinho, e que uma grande novidade, olha só, quase tudo pronto para a Rabi Esfixaria, que hoje traz uma grande novidade. Eu estou do lado do grande empreendedor que é o Marcelo Reis. Marcelo, qual é a novidade para a comunidade de Maringá? Bom dia, Ligiane, bom dia a todos. A novidade é que agora o caseirinho tem a Rabi, e a Rabi é a nossa esfixaria. Aqui nesse local, eu acredito que uns 20 anos, né, sempre serviu comida caseira, e agora a gente traz a novidade, que é o Rabi, que vai funcionar das 5 às 11 da noite. O Rabi é uma cozinha árabe, diferente do caseirinho, mas assim, com todo o amor e todo o carinho do pessoal do caseirinho também. Então eu convido a todos, né, que venham. Nós vamos ter aqui, anexo ao caseirinho, a Rabi. Certo, olha só que legal, né, nós temos que lembrar que você fez uma experiência lá no Terminal Shopping, né, com a Rabi Esfixaria durante o dia, mas todo mundo falava, mas e aí, à noite eu quero comer uma esfirra, e não tinha, né, essa opção, porque o shopping fecha muito cedo. Mas agora tem, né, a pessoa pode ligar que a esfirra chega na casa. É isso aí, então, na verdade, foi um sucesso, o Terminal Shopping foi um sucesso para a nossa empresa, né, com o caseirinho, com a Rabi, com o Dom Anjo. Então agora a gente traz o que aconteceu de bom ali para cá, né, para dentro da matriz, que a gente chama de matriz, que é aqui o caseirinho, que é aqui a nossa, onde nós começamos tudo, né. Mas fala um pouquinho dos ingredientes que são usados nas esfirras, a massa, que tem uma farinha especial, né, Marcelo, tem muito capricho em tudo que sai aqui da Rabi Esfixaria. É isso, a gente preservou, como eu disse, né, os temperos árabes, então a gente trabalha com uma culinária árabe, com um tempero da nossa esfirra, é um tempero árabe, né. A massa, eu digo assim, que a gente trouxe o que tem de melhor de massa, para ela ficar mais leve. A gente está trazendo uma farinha de alta qualidade, né, para fazer a melhor massa, né, então quando você provar a esfirra rabi, você vai notar que é uma massa leve, uma massa gostosa, né, que assa bem, que cresce bem, então fica aí, fica aí o convite para vocês. Que legal, gente, venham prestigiar hoje à noite, aqui na Duque de Caxias, a Rabi Esfixaria, você pode passar, retirar, pode ligar e pode pedir, mas não deixe de provar, porque é uma delícia. Marcelo, parabéns e muito sucesso. Eu que agradeço, Jânio, obrigado por você ter vindo aqui e dado essa oportunidade para a gente. Obrigado. Ligiane Ciola, Marcelo Reis e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com